Ok, what's up guys, what's up everybody, como estão todos, quer dizer, ainda não tem ninguém online, eu estou me acostumando com essa plataforma aqui, Darlene Top Cake Top Class, estamos aqui prontos para fazer uma transmissão nessa semana do empreendedorismo, contudo, contudo eu necessito aqui do feedback de vocês conforme vocês forem entrando, interessante né, é uma plataforma um pouco diferenciada para mim, então eu estou aqui buscando descobrir se eu estou, legal, se eu estou aparecendo, boa aí, Mr. Newton Mochira, of course, vindo aqui, thank you very much, mate, vou te usar aqui, my man, para me ajudar a entender como que é essa plataforma, então fica aí um minutinho comigo, me fala se você está me ouvindo bem, isso aí para mim é um, one of the most important things, se você estiver me ouvindo bem, você me dá um feedback aí, e pessoal, olha só, essa plataforma, Aline, use Aline, hello, essa plataforma é interessante, porque ela é cheia de coisas aqui, cheia de configurações, e eu não consigo, bom, tudo bem, então fala se o cenário também está legal, sabe por quê? A câmera fica pequenininha aqui, cara, primeira vez que eu vejo esse novo formato aqui, então eu vou presumir de que tem uma galera aí assistindo, estamos te ouvindo bem, preciso aprender a usar a plataforma também, estamos juntos, muito bem, boa noite, Mr. Ronaldo, boa noite, everybody, estamos aprendendo aqui, é um pouquinho diferente aqui essa plataforma, então eu não consigo ver quantas pessoas estão assistindo, eu não consigo ver quem, não consigo nem ver se está rolando, mas como a galera está interagindo, então eu vou acreditar que a live está rolando aí, está iniciando, muito bem, thank you very much, guys, thank you very much, muito bem, boa noite, Mr. Tassia, hello, how are you doing? Quanto tempo, hein? Muito bem, moçada, olha só, essa live é uma live, eu coloquei até um fone aqui para vocês me ouvirem melhor, acredito que está bacana, acredito que vocês estejam me ouvindo legal, e essa live é uma live special, eu tive o privilégio de escolher, né, junto com a Aline aqui, que é a administradora da Semana do Empreendedorismo, eu tive o privilégio de escolher o dia, né, para fazer essa live, e eu escolhi esse dia não à toa, tá, não foi assim ao Léo, não, eu escolhi esse dia, para quem não sabe, pessoal, que acompanha aqui a Aline Top Cakes, a Top Class, tem uma boa parte que é a galera do Brasil, né, então para quem não sabe, vamos lá, deixa eu me apresentar então, moçada, let's go. So, hello guys, my name is Augusto Aguiar, muito conhecido também como Guto Aguiar, Guto Spring, eu sou o fundador, com muito orgulho, dessa escola de idiomas linda, maravilhosa, que é a Spring School, que é uma escola que foi fundada em 2003, ela começou efetivamente em 2013, mas olha que interessante, você sabe onde ela começou? Ela começou na crise de 2011, o sonho, começou ali na crise de 2011, e hoje é uma das maiores escolas de idioma dentro do mercado brasileiro, aqui no Japão, então se você não sabia, estou falando aqui do Japão, estou vendo que muitos amigos, muita galerinha está compartilhando, alunos, galera que trabalha comigo, estão compartilhando aí, thank you very much, mas eu sei também que muitas pessoas estão assistindo essa live do Brasil, Brasil, então eu quero que você saiba que eu estou aqui no Japão, né, eu estou aqui com uma galera incrível trabalhando aqui no Japão, e esse dia foi um dia muito especial, deixa eu olhar aqui diretamente, eu estou falando para você, estou me acostumando aqui, galerinha, mas eu vou melhorar aqui essa live, vou falar diretamente para você, então esse dia aqui no Japão é um dia muito especial, legal, porque foi declarado estado de emergência aqui em algumas províncias, há poucos minutos, há poucas horas atrás, são 9 horas da noite, há 3 horas atrás foi declarado aqui no Japão, estou parecendo um repórter, né, falando, muito bem, há 3 horas atrás foi decretado aqui no Japão pelo primeiro-ministro do Shizu Abe, estado de emergência. O estado de emergência, hello Miss Shirley, hello Miss Belita, o estado de emergência, ele é um pouco diferente da quarentena, estive conversando aí com o Mr. Newton Oshiro, que estará numa live depois de amanhã, e a gente estava justamente discutindo a diferença entre estado de emergência e quarentena. Na verdade, não é algo ruim, ok? É bom vocês saberem disso, é algo que é necessário para o presente momento. Então, é importante que esse estado de emergência esteja acontecendo. Esse foi um dos motivos que eu escolhi efetivamente. O pessoal está mexendo tanto aqui, publicando tanta coisa, que está entrando um monte de pop-up na tela aqui. Mas esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi estar fazendo essa live hoje. E o tema, olá Miss Valéria, sobrenome mesmo que o meu, hein, Valéria Guiar. Então, olha só, o tema que eu escolhi para falar nessa semana do empreendedorismo, e eu fico lisonjeado de poder fazer isso hoje, de poder fazer isso nessa semana, de poder fazer isso nesse momento tão especial que a gente está vivendo, porque é um momento especial, tá? O tema é o paradoxo Stockdale. Então, talvez você não conheça esse paradoxo. Talvez você não saiba do que eu estou falando, mas ele é fundamental para você entender tudo o que vai acontecer, ou melhor, para você ter uma nova perspectiva das coisas que vão acontecer nesses dias que estão por vir. Então, olá. Só para dar uma contextualizada, então, tem bastante gente entrando agora. Acho que agora que a live pegou mesmo, hein? Agora que o pessoal está entrando. Então, assim, pessoal do Brasil, só para contextualizar mais um pouquinho, eu sou Augusto Aguiar, fundador da Spring School Escola de Idiomas aqui no Japão. Então, eu vou falar com vocês sobre o paradoxo Stockdale no mundo dos negócios e como fazer, acho que esse é o mais legal, como fazer para você passar por essa, seja no Brasil, veja a diferença aqui, seja no Brasil crise econômica, a gente sabe o que está rolando e o que vai rolar, e seja no Japão uma recessão econômica. Então, antes de mais nada, deixa eu começar contando para você sobre o paradoxo Stockdale, tá? Depois eu interajo com as perguntas aqui, tá bom, moçada? Se não é muito pop-up, então eu vou focar, é muita mensagem, então eu vou focar aqui no paradoxo Stockdale. Então, vamos lá. Moçada, olha só, para quem não conhece o paradoxo Stockdale, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler livros, gosto muito de ler livros. Em uma dessas leituras, eu estava lendo um livro sobre Jim Collins, aliás, o livro de Jim Collins, que conta sobre empresas incríveis que venceram em momentos incríveis. Em uma dessas, desse momento dentro do livro, ele conta sobre o paradoxo Stockdale. Stockdale foi, na verdade, um militar, eu não lembro se ele foi almirante, mas enfim, ele era do exército americano. E essa história se passa na Guerra do Vietnã, ele foi capturado na Guerra do Vietnã, logo no começo da Guerra, ele virou um prisioneiro de guerra. Quando ele foi preso, quando ele ficou cativo ali no Vietnã, ele, óbvio que estava ali no início da guerra, então eles precisavam ter presos de guerra para trocar com os outros presos, enfim, mas é táticas de guerra, né? Então eles não mataram ele, eles prenderam eles. E eles prenderam ele, ele, o Almirante Stockdale, por apenas, nada mais, nada menos, algo em torno de 10 anos. 10 anos. Ele ficou preso, eu não tenho certeza se foi mais ou menos, mas foi em torno de 10 anos preso. Você consegue visualizar isso na sua vida? 10 anos cativo? 10 anos sendo prisioneiro de guerra? Não é 10 anos de quarentena em casa, não, hein? É 10 anos preso. Isso é uma história real que eu estou contando, hein, moçada? Então o que acontece? Quando ele ficou preso, uma das coisas que ele teve que fazer, ele teve que desenvolver técnicas psicológicas, mentais, para passar esse tempo de uma maneira sã, porque afinal de contas ele estava preso. Então no livro conta diversas maneiras em como ele fez para passar tudo isso. Mas eu vou fazer um resumo, porque eu quero usar esse exemplo para você entender o que isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Então o Stockdale, ele ficou preso por 10 anos, e quando ele foi liberto, porque a boa notícia é que realmente ele foi liberto, né, no final da Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos não ganhou, a propósito, mas quando ele foi liberto, ele virou, ele virou filósofo, professor de filosofia na faculdade de Stanford, nos Estados Unidos. E aí um repórter estava entrevistando ele, depois de algum tempo, um repórter estava entrevistando ele, falando assim, Almirante, Stockdale, cara, como você conseguiu passar esse período? Foram 10 anos de tortura, porque ele foi torturado, ele sofreu inúmeras torturas enquanto ele estava preso, tá? Não ficou só preso, guardadinho, não, ele sofreu torturas. E ele falou, como você conseguiu passar por tudo isso? Como que você foram 10, 8, 9, 10 anos presos, sofrendo torturas, impedido de ver sua família, impedido de ver seus amigos, como que você pôde lidar com isso? E ele falou o seguinte, ele falou, cara, foi de uma maneira, eu tenho uma maneira para te explicar como que eu passei por tudo isso. E sabe como foi? Presta atenção, moçada. 10 anos cativo, ele teve que desenvolver várias técnicas para poder passar por esses 10 anos. Mas ele não contou nada disso, sabe o que ele falou? Ele falou assim, a única coisa que me ajudou a passar por esse período de 10 anos presos na minha vida foi fé. Olha que interessante, foi a fé que me fez vencer tudo e passar por tudo isso. Não esquenta, moçada, não vou pregar para vocês hoje, mas eu quero que você entenda, continua, fica aqui comigo e entende o que ele falou. Quando ele passou por esse período, e ele falou para o repórter que estava entrevistando, acho que era uma repórter que estava entrevistando ele, e ele falou assim, a única coisa que me fez passar por isso tudo foi a fé. Eu mantive a fé, eu guardei a fé, e eu consegui passar por tudo isso. Quando uma pessoa chega para você, e ela utiliza o argumento da fé, é meio que inquestionável, porque a fé é muito individual. Então você que está me assistindo, você pode ter fé em inúmeras coisas. Você pode ter fé na força do seu braço, você pode ter fé no seu esposo, na sua esposa, você pode ter fé no governo ou no contra-governo, você pode ter fé no Espírito Santo, você pode ter fé em Deus. Enfim, fé é uma coisa muito pessoal. Então não dá para você argumentar muito com isso. Então, óbvio que a repórter falou assim, fé é nossa, então quer dizer que você tinha certeza, você sabia que as coisas iam dar certo? Fé é quando você sabe que tudo vai dar certo, você é uma pessoa de fé. Muito bem. E continuou a conversa, ela chegou e falou o seguinte, ela falou, tá, legal, mas me diz uma coisa, muitas pessoas morreram, muitas pessoas que foram presas junto com você e depois com você, elas não tiveram a mesma sorte, elas não conseguiram passar por esse momento, e infelizmente, elas sucumbiram à prisão, elas morreram na prisão por inúmeros motivos. O que que fez elas enfraquecerem lá dentro? Quem foram essas pessoas que não conseguiram passar por esse período? E ele respondeu, as pessoas que não conseguiram, que infelizmente faleceram nesse período de prisão, foram os otimistas. Ela falou, aí a repórter ficou em dúvida, falou, não, peraí, peraí, ô almirante, peraí, só que deu, os otimistas que achavam que tudo ia dar certo, que acreditavam que tudo ia dar certo, morreram. E você que tinha fé, que achava que tudo ia dar certo, sobreviveu? Como assim? Ser fé não é ser otimista? Ser fé não é você acreditar que as coisas vão dar certo? E por isso, isso foi nomeado paradoxo Stockdale, porque muita gente entende que você ter fé é você ser otimista, você ter fé é você falar assim, não, tá tudo tranquilo, vai dar tudo certo, vai passar. Muita gente acredita nisso. Então, aí entrou esse lance do paradoxo, porque ele explicou, ele falou, não, 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 veja bem, quando você é otimista, você senta, e você não faz nada. Você senta, e você fala assim, bom, brother, relaxa, vai dar tudo certo. Relaxa, porque isso vai passar. Relaxa, porque eu tenho certeza que a gente vai estar livre, eu tenho certeza que até o Natal, ele cita essas partes no livro, e na entrevista ele fala assim, eu tenho certeza que até o Natal a gente está livre. Cara, otimista, então eu falo, tenho certeza que até o Natal a gente está livre. Chegava o Natal, e esses otimistas, eles não eram libertos, então, eles já ficavam assim, não, não, mas eu sou otimista, até a Páscoa, a gente está fora daqui. E chegava a Páscoa, e eles não estavam fora de lá. E ele falava, não, 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 até o meio do ano, eu tenho certeza, eu tenho certeza que vão vir resgatar a gente, a gente vai estar livre daqui. E chegava o meio do ano, e a cada momento que o otimismo deles não era correspondido, eles ficavam cada vez mais, né, enfraquecidos, porque a fé, ela é diferente de ser otimista. Você é otimista, quando você, ah, não, vai dar tudo certo e tal, e você senta e você espera. Foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos, há um tempo atrás, mostrando justamente que as pessoas que produzem os piores resultados, olha que maluco isso, as pessoas que produzem os piores resultados, são as pessoas muito otimistas e as pessoas muito pessimistas. Por quê? Porque quando a pessoa é muito otimista, ela fala assim, cara, relaxa, que vai dar tudo certo, não preciso fazer nada, porque vai dar tudo certo. E quando a pessoa é muito pessimista, ela fala, não vou fazer nada, que vai dar tudo errado. E na verdade, você não pode ser nenhum nem outro, todos os extremos em tudo que você faz na vida é ruim, então você não pode fazer nenhuma coisa demais e nenhuma coisa de menos. E o Paradoxo Talk Day mostrou, e aí vem, aí quem entende um pouco mais da palavra de Deus aí for buscar ali em Hebreus 11, vai entender a seguinte definição, cara, eu sou um Christian, guys, eu sou um Christian, o fruto não cai longe da árvore, você conhece a árvore pelos frutos, e eu sou um Christian. Então eu vi, quando eu aprendi o que é fé, quando eu aprendi o que é fé, eu nunca mais esqueci, fé, fé está lá em Hebreus 11, e fala o seguinte, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Está lá na Bíblia, vai lá para você ver. Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. E você fala assim, tá, mas isso é diferente de ser otimista? É, porque o otimista, lembra que eu falei, ele não fazia nada, ele sentava e esperava. O homenão de Stockdale, ele tendo fé, ele tinha certeza daquilo que ele esperava, ele tinha convicção daquilo que ele não via. However, porém, contudo, todavia, ele produzia estratégias para passar por aquele momento, ele criava estratégias para passar por aquele momento. Então o que ele fazia? Ele, por exemplo, desenvolveu um código Morse dentro da prisão para se comunicar com os outros presidiários, através de, sabe, Cody Morse, ele produziu, desenvolveu técnicas para que ele não fosse a loucura e que ele conseguisse se comunicar com outras pessoas. Era permitido, ele era casado, era permitido que ele se comunicasse com a esposa para falar que está tudo bem, afinal de contas, os militares do Vietnã queriam manter as aparências, então era permitido que ele escrevesse cartas para a esposa, mas não era permitido que ele passasse informação para o exército americano. Mas mesmo assim, ele desenvolveu técnicas para através das cartas da esposa, ele se comunicar com quem estava lá fora. Então assim, são várias, galera. Assim, vai pesquisar um pouquinho sobre o Amirantes Talk Day, vai pesquisar sobre o Paradoxo Talk Day, e você vai descobrir muita coisa bacana, muita coisa interessante. Agora, por que eu trouxe isso para essa semana, para esse momento, para esse momento que a gente está vivendo? Porque nesse momento, uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter é a fé. Mas não é a fé morta, não é a fé sem obras, não é a fé que você sente e você fica esperando as coisas acontecerem. E não é o otimismo, sabe? O otimismo de achar que tudo vai dar certo, tudo vai dar bem. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está no Brasil, você que está vivendo um período de quarentena, eu sei, eu entendo. Para você que não sabe, a Spring School, ela também está no Brasil. Então, além de eu ter essa empresa no Japão, eu também tenho essa empresa no Brasil. Também tenho pessoas que dependem da gente, que estão lá no Brasil, que estão aí no Brasil. e a gente sim tem desafios agora que estão acontecendo. Só que a gente não simplesmente, por exemplo, citando o Brasil, a gente não simplesmente fechou a escola e falou, olha, moçada, vai dar tudo certo, tá? Vamos esperar tudo passar, que vai dar tudo certo. Tem uma equipe maravilhosa, uma equipe incrível, liderada lá pelo Fábio Abdala, tem uma equipe maravilhosa lá no Brasil. A gente sentou, a gente falou, ok, qual que é a estratégia agora? O que a gente vai fazer para contornar isso? Para amenizar isso? Para fazer as coisas darem certo? Então, veja bem, você ter fé é você saber que as coisas vão passar, mas é você agir, é você se mover, é você criar estratégias para fazer do seu negócio se mexer de alguma maneira, para fazer, criar algo novo. Então, para fechar esse assunto do paradoxo stockdale, que o paradoxo significa quando duas coisas se batem ali, parecem idênticas e não são. Então, assim, para você entender, nesse momento, o importante é você ter fé, você ter fé em Deus, você ter fé em você e você começar a agir, você começar a pensar, pensar fora da caixa, tá? Esse é o momento ideal para você fazer isso. E algumas pessoas pensam que eu sou maluco, eu não falo isso para todo mundo também, né? Então, o que eu vou falar para vocês agora, porque senão a pessoa vai pensar que eu sou maluco. mas vamos falar um pouquinho rapidinho do que é a crise, do que é a crise. Veja bem, a crise, ela é como se fosse, é forte o que eu vou falar, presta atenção que é muito forte, a crise, ela é como se fosse uma febre, tá? Principalmente crise econômica. Mas vamos lá. A crise, ela é como se fosse uma febre. Então, volta um pouquinho, vamos falar do que é a febre. Eu já falei isso numa live. A febre nada mais é do que um mecanismo de defesa do seu corpo para elevar a temperatura e matar qualquer tipo de corpo estranho que esteja ali. Então, a febre é algo bom. Ela faz com que qualquer coisa estranha que esteja no seu corpo seja eliminada. A crise, ela acaba funcionando da mesma maneira, tá? Queira ou não, ela acaba eliminando aqueles que, feliz ou infelizmente, estavam mais fracos. Então, é... Só vocês podem pensar. Então, assim, a crise, ela serve justamente para duas coisas. Ela vai fazer duas coisas. Ela vai eliminar os que estavam muito fraquinhos e ela vai fortalecer aqueles que atravessarem a crise. E por que que eu penso que a crise é algo tão... Não me entenda mal, não tô dizendo que a crise é algo tão bom, mas é que eu fico excited, eu fico... Cara, fala, ok, agora é hora de pensar, agora é hora de inovar, agora é hora de abrir novos canais de comunicação, agora é a hora de abrir novos canais de venda. Nunca o mundo vai ser igual daqui pra frente. Nunca o mundo vai ser igual, muita coisa vai mudar. A maneira como a gente trata a saúde pública vai mudar, a maneira como a gente trata a nossa economia vai mudar, a maneira talvez como a gente trata alguns... Não tô falando pra fazer isso, mas chineses talvez vai mudar, pelo menos o que eles comem, né? Então, assim, muita coisa vai mudar daqui pra frente. Agora eu vou dar dois exemplos, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de dar exemplo que eu vivi, que eu passei, porque aí sim é exemplo, né? Só eu falar, por exemplo, a história do Paradoxo Toque Deu é incrível, né? Você tem que saber isso, você tem que entender a diferença de fé e otimismo, você tem que saber que você tem que ser uma pessoa de fé, né? Eu costumo, quem me conhece, sabe, que você é muito otimista, eu tô até mudando esse discurso, sabe? Fui falar que eu sou um cara de fé, sou um cara de fé porque eu sei que eu tenho que agir, não importa simplesmente ter fé, eu sei que eu tenho que agir. Então, assim, por que eu falo que eu gosto de dar dois exemplos que é o seguinte, crise de 2008, crise de 2008, falência do Lemon's Shop, né? falência do banco Lemon Brothers nos Estados Unidos que foi a bolha imobiliária que gerou um tsunami na economia mundial. É muito longa a história que eu faço uma live específica contando essa parte da minha vida que foi incrível, mas foi um momento aonde eu entrei numa empresa brasileira aqui no Japão pra trabalhar numa empresa brasileira chamava Bom Preço Mercado, uma ótima empresa. E foi um momento onde eu cresci muito, dentro da crise de 2008, né? Então, eu cresci demais, eu entrei numa empresa onde os caras falaram assim, vamos pensar, vamos fazer, a coisa tá acontecendo e a gente precisa de ideias. E quando eu entrei nisso, o que que aconteceu? A gente tinha duas ou três lojas naquela época, quando eu saí, a gente tinha nove ou dez lojas, a gente cresceu dentro da crise. Crise de 2000, isso foi crise de 2008, crise de 2011, né? Que veio o tsunami. O tsunami em si, pra quem já me conhece, já é uma coisa assim mais profunda, mais deep. Tem uma relação muito ruim comigo, sabe? muito interna. Porque eu fui voluntário, né? Onde houve o tsunami, então, realmente, eu tomei decisões ali do que fazer na vida, eu tomei decisões em como agir na vida a partir daquele momento. Então, a própria... E foi aí que surgiu a Spring School. Foi aí que surgiu essa empresa hoje que cada dia cresce mais, que cada dia ajuda mais pessoas a crescerem, que ajuda as pessoas no desenvolvimento pessoal. Foi nesse momento. Então, a época do tsunami foi algo muito importante pra mim. Então, olha só, você que tá passando por um momento difícil, você tá passando por um momento delicado, entenda primeiramente que o que aconteceu foi uma crise na saúde mundial. É uma crise na área da saúde. E quando acontecem crises desse tamanho, desse porte, é óbvio que elas respingam na economia. Elas respingam. países um pouco mais preparados economicamente falando, eles vão suportar isso de maneira mais rápida. Já os países com uma economia um pouco mais fragilizada, que é o caso do Brasil, eles vão sentir isso um pouco mais. Então, a gente tem que entender que essas coisas, sim, vão acontecer e vão gerar algum tipo de resultado. O que nós temos que fazer nesse momento? O que a gente tem que fazer é ser criativos. A gente tem que inovar. Então, eu estou tentando dividir aqui a minha linha de raciocínio em dois pontos, tá? Com a galera que está no Brasil e com a galera que está aqui no Japão. Com a galera que está aqui no Brasil, a gente sabe que a coisa está um pouquinho mais complicada e você realmente chegou no momento que você tem que inovar. Então, se você ainda não tinha, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, se você ainda não tinha um canal de vendas online, esse é o momento para você inovar. Esse é o momento que chegou para você sair da zona de conforto que você estava, que às vezes ter somente a venda one-on-one, a B2C, que seja B2B, mas que seja essa venda onde você vai até o cliente, onde o cliente tem que vir até você. Porque, de verdade, eu acredito que realmente mudou, realmente mudou totalmente, vai mudar totalmente a maneira como a gente entende economia. foi entendido agora, está se entendendo agora, que o ensino vai funcionar muito bem à distância. Está se entendendo isso. Está se entendendo agora que talvez você não precisa ir até o mercado para fazer compra. Quem está no Brasil está entendendo o que eu estou falando. Então, vai se entender muitas coisas agora, a partir desse nosso momento novo da economia. Então, nesse momento que você vai precisar sim, como estão comentando aqui, você vai precisar ter resiliência, você vai precisar inovar, você vai precisar ser criativo. E quando a gente fala de resiliência, que é um dos pontos mais importantes, você não pode de jeito nenhum desistir. Eu vi um post que está rolando aí no Face recentemente agora, com mais frequência, que é a galera falando assim, cara, a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade. Porque no mesmo barco, por exemplo, eu estou em uma situação que é diferente da sua, talvez quem está no Brasil vendo a gente aqui hoje, não tenha como se manter por mais um mês, por mais dois meses, sabe? Então, essas pessoas sim, elas precisam, a gente precisa ajudar no que a gente puder, no que a gente puder ajudar, seja com ideia, seja com indicação, seja com compartilhamento, a gente tem que realmente fazer uma rede, essa live de empreendedorismo é maravilhosa, a gente não consegue ter uma noção de quantas pessoas a gente vai alcançar. E às vezes insights, pequenos insights, ideias que possam abrir a mente das pessoas vale ouro, vale ouro. Então, assim, realmente, esse é o momento que você não pode existir. É o momento que a gente tem que se unir e fazer de tudo para um ajudar os outros. Não quero parecer repetitivo, mas eu quero que você entenda uma coisa. Uma das coisas que acontece muito quando a gente está nesse momento um pouco mais delicado, a gente tem a tendência de querer radicalizar, isso eu trago um pouco mais para o Japão do que no Brasil, a gente tem a tendência de querer radicalizar e sair cortando tudo. Só que se você cortar tudo que você, por hábito, usa, enfim, consome, pode ser que você prejudique algum outro empresário. Pode ser pequeno, estou dizendo pequeno, pode ser que você prejudique algum outro pequeno empresário, porque você para de girar a economia também. Então essa é uma situação muito delicada. O que eu aconselho para o pessoal poder passar esse período um pouco mais tranquilo, porque para quem não sabe quem está no Brasil, aqui no Japão, a gente ainda não sentiu a crise em si, a gente ainda não sentiu exatamente como está no Brasil. É lógico que eu tenho muitos amigos aqui, muitos, enfim, muitos conhecidos e caiu muito o trabalho na fábrica, alguns já foram até cortados, mas tem muita gente empregada, tem muita gente trabalhando bastante, ainda tem emprego, então assim, é uma proporção muito diferente, é uma proporção muito diferente. Só que deixa eu contar um segredo para vocês, pessoal que está no Brasil e pessoal que está no Japão. A gente tem que aprender a consumir melhor as nossas informações. lembra sempre que os olhos são a janela da sua alma, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você consumir, ele vai diretamente para o seu consciente e para o seu inconsciente, para o seu subconsciente. Então você tem que selecionar muito bem aquilo que você vai consumir. depois que a gente, depois que no Brasil começou a estourar as coisas, o pessoal que está no Brasil, meio que a crise aí, o negócio do corona começou a estourar depois do carnaval. Aqui já estava rolando, na época que estava rolando o carnaval. Mas foi interessante que a galera aqui no Japão, muitas pessoas começaram a sentir quando no Brasil a coisa começou a apertar. Por quê? Porque a gente tem muito contato com o Brasil, a gente tem muito contato, a gente tem que parar e nossa família está no Brasil, as notícias, grande parte das notícias que nós aqui no Japão consumimos está em português, está rolando no Brasil. A gente acaba assistindo Domingo Espetacular, Fantástico, enfim, essas coisas que saem da notícia do Brasil. Então houve uma comoção muito maior quando começou a surgir as coisas mais no Brasil. Um outro ponto que eu estou falando para a gente selecionar melhor o que a gente assiste e o que a gente lê, o pessoal que está aqui no Japão tomem cuidado para selecionar fontes de informação que sejam verdadeiras, que sejam precisas, que não estejam sensacionalizando, tá bom? Tomem cuidado, tem pessoas que realmente estão querendo passar o máximo de informação possível e o que eu tenho visto é que a maioria das pessoas que estão passando informações precisas não são meios de comunicação da comunidade. Tá? Não vou generalizar, tá? Mas não são meios de comunicação da comunidade. da comunidade. Alguns sim, alguns estão passando informações, sim. Mas uma notícia que eu vi essa semana que me chocou foi uma notícia que postaram assim, a Toyota irá fechar todas as fábricas no Japão. óbvio que na hora que eu li eu fiz assim, what? Toyota vai fechar todas as fábricas do Japão? Meu Deus do céu, agora o Japão vai parar. Só que eu falei, wait, 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 espera, eu tenho que ler o que tá falando. Cliquei. Quando eu cliquei, eu vi que na verdade eram algumas fábricas que não tinham mais como exportar algumas peças, porque eram carros de importação, peças de exportação, aquelas fábricas iriam fechar por um período de dois, três dias, uma semana, eu não lembro agora, mas é um período curto e algumas fábricas específicas. Só que na chamada tava, Toyota iria fechar todas as fábricas no Japão. Não é todo mundo que tem o hábito de ler, e não é todo mundo que tem tempo de ler. Às vezes a pessoa passou ali no feed de notícias dela na hora do que o que, já bateu um desespero, cara. Então, há uma responsabilidade gigantesca, a galera do meio de comunicação que tá assistindo, saiba, essa comoção que você acidentalmente acaba causando, não vale a pena dos views que você vai ter, não vale a pena dos cliques que você vai ter, acaba sendo meio que uma guerra pra conseguir cliques, sabe? Pra conseguir fazer com que o seu site acabe se destacando um pouco mais, acabe virando um pouco mais referência, acabe tendo mais compartilhamento, mas você que tá me ouvindo e você tem algum meio de comunicação, a gente tem que ser muito cauteloso, a gente tem que ser, a gente tem que fazer um serviço à comunidade, não um desserviço à comunidade. Então, por exemplo, agora há pouco, como eu falei, Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro, veio aqui e falou assim, olha moçada, o negócio é o seguinte, vamos decretar estado de emergência em sete províncias. Eu já venho conversando isso a semana inteira com o pessoal, será que ele vai, será que ele não vai? Eu falei, se ele fizer, não vai ser aqui em Aite, a gente tem que se preocupar sim com as outras províncias, com os nossos amigos, os nossos conterrâneos, os nossos irmãos que estão em outras províncias, mas se ele fizer, vai ser para o lado que está mais afetado, que é ali o lado de Tóquio, Kanagawa, provavelmente vai ser lá, a gente tem grandes amigos lá e o que a gente puder fazer para ajudar eles lá, vamos fazer. Agora, o estado de emergência não é quarentena, o estado de emergência são algumas, algumas, sabe, restrições diferentes de você ter que ficar preso em casa, né, então são várias, algumas não, várias restrições que vão acontecer e que vão trazer um pouco de desconforto lá para a galera dessas províncias, mas feliz ou infelizmente, a gente tem que entender que esse momento é um momento para, de contenção, é um momento para você parar, para poder parar o spread da doença, espalhar a doença em si, espalhar o corona em si. Então, é um momento importante, é uma decisão sábia, não é fácil de aceitar, principalmente para quem está lá, espero que não chegue aqui na região de Aite, mas se chegar, a gente tem que entender que é uma manobra para se conter, né, mas o mais importante, guys, porque eu não quero justificar se está certo ou se não, é a minha opinião, mas o mais importante é que nesse momento é fundamental, fundamental que nós nos reinventamos, é fundamental que a gente busque estratégias, busque estratégias para o seu business, busque estratégias às vezes para o business de um amigo, busque estratégias se você, pô, fiquei desempregado, excelente, eu vou contar bem rápido, quando eu cheguei, bem rápido, quando eu cheguei na crise de 2008 aqui no Japão, eu cheguei no Brasil, eu fui lá passear, dinheirão, estava com dinheiro no bolso, cheguei lá, fui lá passear, quando eu voltei para cá, vou resumir para vocês, voltei com uma dívida porque dei entrada no apartamento lá, nada mais, depois eu vou ler, tá gente, mas eu entrei nada mais, nada menos, do que com uma dívida, eu voltei do Brasil em 2008, com uma dívida, eu não lembro exatamente o número agora, se minha esposa estivesse aqui, ela me lembraria, me corrigiria, mas eu lembrar, eu voltei com uma dívida de uns 285 mil reais, mais ou menos, e quando eu cheguei no Japão, bum, não tinha mais emprego, eu falei, ai, papai, acabei de fazer uma aquisição lá, um investimento no Brasil e não tem mais emprego, e agora, e agora, lógico, né, eu rei, senhor, e agora, o que que a gente faz? E aí, o meu cunhado, Luiz Fernando, ele tinha me dado, pra mim, pra minha esposa, ele tinha me dado um, parecia uma vela, nesse formato aqui, era um negocinho assim, que você colocava massa de churros, apertavam, e saiu churros do outro lado, você recheava e tal, máquina simples, que deve custar 15 reais, no Brasil, ele deu de presente, pra gente, a gente chegou aqui, eu falei, paixão, eu falei pra minha esposa, faz churros que eu vou vender, vou bater de porta em porta, vendendo churros, e eu comecei, fiz isso uma vez, lembra que eu tava desempregado, minha esposa conseguiu um trampo de T, de um trabalho, que trabalhava pouquinho, e eu comecei a fazer churros pra vender, e eu batia na porta das pessoas, e eu ia lá vender churros, falava, eita, bandejinha de churros, três churros, goreacuém, 500 ienes, 5 dólares, mais ou menos, não sei se é caro pra quem tá no Brasil, e eu vendia, ela produzia, e eu vendia, e até que eu falei assim, cara, isso aqui tá certo, vendia aí, 20 bandejinhas, fiz meu dia, já sei, vou, vou comprar uma máquina profissional de churros, e aí tinha um primo da minha esposa vindo pra cá, eu liguei pro meu pai, falei, pai, boa, Rinaldo, vou falar sobre isso, tá, mas é disso que eu tô falando, tá, Rinaldo, ele acabou de mandar aqui, a maioria não tem business, depende de emprego, eu dependia de emprego também, tá, Rinaldo, eu dependia de emprego, não tinha emprego, não tinha emprego, aí eu fui pro churros, aí eu empreendi, sabe, então assim, às vezes a gente fica tão, esse é o ponto, Rinaldo, perfeito, obrigado por você ter colocado, porque às vezes a gente fica tão focados em uma opção, a gente acha que a gente só pode fazer aquilo, eu só posso viver realmente se eu tiver empregado, e talvez essa foi a minha, e talvez essa foi a minha ideia, talvez esse foi o meu, uou, I woke up, eu acordei, e aí eu mandei trazer do Brasil, dei a, enfim, compramos lá com o primo da minha esposa, e ele trouxe uma máquina de churros, né, e tal, e tá que ali vendendo churros, amigo, vendendo churros pra caramba, até que eu consegui entrar ali na Bom Preço, eu fiquei, sei lá, uns dois, três meses vendendo churros, só que quando eu entrei pra trabalhar ali naquela empresa, eu trabalhava das sete da manhã às cinco da tarde, mais ou menos, oito da manhã às cinco da tarde, né, horário normal de trabalho, quando eu chegava, minha esposa já tinha feito churros, eu pegava as bandejinhas, e eu bati, ela sempre fala uma coisa muito engraçada, que ela falava assim, ela fazia cinco bandejas, aí quando eu vendia cinco, no outro dia ela fazia sete, aí eu vendia sete, no outro dia ela fazia dez, e ela ia fazendo cada vez mais, até que, fortunadamente, esse momento difícil da economia passou, e eu, e a gente se desfez da máquina, passamos, e na verdade por um tempo emprestei pra uma pessoa que precisava, e depois, enfim, e a máquina foi passando. Mas o que eu quero mostrar aqui é justamente isso, que no momento mais apertado é onde surgem as grandes ideias, tá, no momento mais difícil é onde você tem que pensar em alguma coisa, sabe, porque quando você tá simplesmente ali no dia a dia, não é que você não queira, não é que você não queira pensar, não é que você não queira inovar, mas é que você tá ocupado demais com as coisas do seu dia a dia, com o seu trabalho e tal, mas quando você chega num ponto onde você realmente tem que inovar, onde você é obrigado, você é obrigado a sair da sua zona de conforto, aí não tem jeito, aí é ou fazer ou fazer. Legal, guys? Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, pra ver se eu consigo falar um pouquinho sobre os comentários aqui, vocês que estão assistindo a live aqui, vocês devem ter acompanhado, tem bastante, então, eu vou pegar aqui algum, que, enfim, se vocês quiserem mandar comentário agora, eu acho que esse é o momento, porque na verdade, o que eu queria passar pra você na live é isso, tá, espero ter contribuído de alguma maneira pra você, então eu tava muito ansioso pra passar esse lance do Paradoxos Top 10 pra vocês, vamos lá, eu disse pra uma pessoa importante, pra ela ter fé, fenomenal, fenomenal, muito bem, pessoal, não para de mandar mensagem na minha página pessoal, e aí fica aparecendo pop-up, né, mas é, aí fica um pouquinho difícil de eu acompanhar, porque cobre a tela que eu tô comunicando com vocês, pois é, então pessoal concordando aqui com o que eu falei, né, muito bem, muito bem, então, Shirley, espero que você possa absorver isso de alguma maneira, tem uma frase que eu tenho visto com alguma frequência aqui na, enfim, nas redes sociais, que fala que, perdoa se eu estou invertendo, mas ele tem o mesmo sentido, que não há mal que dure pra sempre, não há bem que dure pra sempre, nem mal que nunca cabe, né, então, hoje eu tava visitando uma empresa de um amigo meu, e na, na porta da empresa dele tava escrito assim, ali na parede da empresa tava escrito assim, você está feliz? Você é feliz ou você está feliz? Você é feliz ou você está feliz? São momentos de reflexão, sabe? Tipo assim, você nesse momento, você pode não tá passando pelo melhor período da sua vida, mas ainda assim você pode estar, ser feliz, você pode não tá feliz nesse momento, mas ainda assim você pode ser uma pessoa feliz, e o que você tem que fazer nesse momento, Shirley, é justamente isso, com muita calma, com a ajuda do seu marido, você tem que sentar e falar, ok, agora é hora da gente bolar estratégias, vamos pensar o que que a gente pode fazer, o que que a gente pode inovar, mas você vai falar, Guto, mas eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei o que eu posso inovar, é um momento incrível pra você crescer na sua parte pessoal, é um momento incrível pra você consumir livros, é um momento incrível pra você assistir vídeos de negócio, pra você ouvir podcasts, pra você assistir lives como essa, vai ser um insight, Shirley, vai ser um insight, vai ser uma ideia que você vai ter, que eu tenho certeza que vai mudar a sua história, eu tenho certeza que vai mudar esse momento que você tá passando, então assim, não desiste, foca, vai atrás, eu tenho certeza, eu tenho certeza que você vai conseguir, Shirley. Belita, passou aqui, uma filha com depressão, não é fácil, não é frácia, é muito complicado, deixa eu, ai que bom, que bom, que bom, que bom, Belita, que de alguma maneira isso tenha contribuído pra você, justamente essa parte da depressão, é algo delicado, não é fácil, ainda mais quando a gente tá passando por uma situação dessa, então, se eu não me engano, você falou que é a sua filha, então você aí, nesse momento, você é o porto seguro dela, e você realmente é, eu não quero que você sinta um peso nas suas costas, não quero que você entenda que a responsabilidade é toda sua, mas essa resiliência vai refletir na vida dela, o momento como você passar por isso, como você lutar, como você buscar novas ferramentas, vai refletir e vai ajudar bastante na sua vida e na vida da sua filha, muito bem gente, obrigado aqui pelos comentários, legal, bacana, thank you very much Mr. Newton, eu leio bastante, guys, como eu falei, então nesse momento, nesse momento, eu tô lendo Empresas do Jim Collins, esse livro que eu falei pra vocês, vou falar de livros, tá galerinha, pra vocês lerem alguns livros que podem ajudar você nesse momento a ter ideias incríveis, tá, então um livro que eu tô lendo nesse momento, é Empresas, eu ganhei esse livro da Fernanda Ponzetto, Empresas de Sucesso, Empresas de Sucesso, é isso, Empresas de Sucesso de Jim Collins, é um livro ótimo, mas tem muita leitura incrível pra vocês fazerem, eu tô com um livro aqui que tá segurando o meu, o meu, tá segurando aqui o meu computador pra que a live fique numa posição legal, que é esse aqui, o Poder do Hábito, o poder do, pra ele tá vendendo o livro, né, o Poder do Hábito é um livro incrível, guys, o Poder do Hábito é um livro que vai te ajudar a sair desse círculo aqui, onde todo mundo às vezes está, você vai ser essa pessoinha aqui, que vai sair desse quadrado, que vai sair dessa forma, e vai poder inovar, então o Poder do Hábito é um bom livro, mas tem um monte de livros incríveis, galera, pra vocês lerem, esse é só um que eu recomendo, tem Shoes Dog, que é incrível, tem um livro muito bom também, que é, faça suas próprias, faça suas próprias leis, do Sam Jolin, que é um grande amigo meu, mas eu realmente recomendo esse livro, principalmente, Bilita, a sua menina que, passando por um período um pouco mais complicado, de depressão, dá esse livro pra ela de presente, faça suas próprias leis, é um livro tranquilo, manda uma, faz o seguinte, Bilita, manda uma mensagem lá no Instagram, do arroba Sam Jolin, e fala assim, o teacher Guto falou pra você me dar um livro, mas pessoal, basicamente era isso que eu queria passar pra vocês, eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira, eu espero ter inspirado vocês de alguma maneira, isso é algo que eu faço pra vida, tá, isso é algo que eu tenho muito prazer em fazer, ah, que bacana, isso é algo que eu, que eu tenho muito prazer em fazer, ajudar pessoas, e, enfim, o que eu puder ajudar com insights, I'm here for that, I'm here to do that, ok? Então, já deu, nossa, eu queria fazer meia hora de live, já tá dando quase uma hora, então faz o seguinte, moçada, se vocês quiserem, vocês me sigam lá no arroba, Guto Spring, ok? Guto Spring, Guto Spring, você me segue lá, pode mandar uma mensagem pra mim, eu vou ficar feliz demais, de mandar, de conversar com vocês, de mandar mensagem pra vocês, e, that's it, lembra o seguinte, vamos finalizar essa live de uma maneira bem legal, lembra o seguinte, nesse momento, o mais importante, é sim, você ter fé, tá? se você entender, e eu não sei nem se eu acabei dando essa, essa, enfim, essa definição concreta, mas é você entender, e isso é muito bom, a definição do Paradoxe Talkdale, é você entender que a fé significa o seguinte, Paradoxe Talkdale significa o seguinte, a fé significa o seguinte, você entender o que você tá passando, você fala assim, cara, tá bom, eu tô entendendo aqui o que tá acontecendo, eu tô entendendo que eu não posso sair pra trabalhar, eu tô entendendo que a economia tá ruim, eu tô entendendo que as coisas não vão ficar fáceis, eu entendo tudo isso, mas você coloca os seus pés no chão, você se concentra, você se capacita, você estrategicamente pensa e fala, ok, então agora eu vou fazer isso, não é ser otimista e ignorar o que tá acontecendo, a fé é você entender o que tá acontecendo, ter a certeza que as coisas vão dar certo, e você realmente se capacitar pra isso, tá, então, o pessoal tinha, é que tão me mandando mensagem no particular aqui, guys, e uma das coisas que perguntaram é como fazer pra economizar, e aí já entra num assunto tão diferente, porque entra, ah, mas é o momento de economizar, é o momento de investir, investir é gastar, gastar, entra numa roda um pouco complicada a gente falar, mas só pra não deixar a pessoa que mandou a pergunta aqui, sem resposta, faz o seguinte, analisa, faça cortes mais inteligentes, tá, em vez de fazer cortes, faça redução de custos, tá, então fica essa dica pra você, em vez de você chegar e você cortar algo que, por exemplo, tava te ajudando, vou dar um exemplo de academia, por exemplo, ah não, academia é supérfluo, no Brasil o pessoal não pode sair, é diferente, mas aqui a academia, ou a natação, um esporte, ou algo que faz você manter a sua sanidade, faz você manter a sua saúde, não corta, não corta, se você sabe que aquilo é algo que tá te ajudando a passar por esse momento, tá te ajudando a crescer de alguma maneira, simplesmente não corta, vai lá e, sei lá, corta, corta então o Spotify, pronto, corta o Spotify, eu não sei quanto é Spotify no Brasil, aqui no Japão é 1.500, 1.980 iens, 20 dólares, vai lá, corta o seu Spotify, fica um tempo aí, ouvindo propaganda, entre uma, entre uma música e outra, vai lá, e dá um cut na sua Netflix, fica assistindo o tempo de YouTube, que é de graça, e se você paga o YouTube, corta também e volta a assistir propaganda, então vai lá e faz esses tipos de cortes, vai na sua, na sua operadora de telefone, e negocie o valor, por exemplo, aqui no Japão tem algumas, algumas operadoras de telefone, que você paga 20 dólares a mais, e pode ligar para qualquer pessoa, você está ligando, você está usando, vai lá na sua operadora, dá uma revisada no seu plano, vê como você pode diminuir, você quer economizar mais ainda, pega o seguro do seu carro, que está total, e dropa ele para seguro contra terceiro, só não cancela o seguro não, que aí é dar tiro no pé, mas dropa ele, diminui ele para ser só seguro contra terceiros, por um tempo, e aí você dirige mais devagar, tem menos gente na rua dirigindo mesmo, entende? Então assim, é esse tipo de economia, economia inteligente, é você parar, fazer as suas matemáticas, e falar, legal, legal, esse aqui eu não vou cortar, mas isso aqui, eu vou, eu vou, já cortei isso tudo, boa, boa, beleza, então assim, e aí você vai fazendo uma administração mais inteligente, agora lembre-se, aquilo que te traz saúde, crescimento profissional e pessoal, que traz a sua sanidade, que te ajuda nos seus negócios de alguma maneira, te ajuda de alguma maneira, esse não são coisas muito inteligentes de se cortar nesse momento, não é o momento de você simplesmente parar a sua vida, você não deve parar, pelo contrário, é o que a gente já falou várias vezes aqui na live, é o momento para você crescer, inovar, mudar, diferenciar, ok? That's it guys, that's the live. Muito bem galera, e é isso aí, se você também não conhece, olha só Belita, parabéns, de 98, foi para 46, cortou pela metade, isso é a administração inteligente, moçada, e é isso, se você não conhece a Spring School, você vai lá na Spring School, aqui no Facebook, Spring School Japan, Spring School Brazil, vai lá no Insta também, segue a gente lá, arroba Spring School, e segue também, arroba Good Spring, e é isso galerinha, thank you very much, desculpa ter prolongado tanto a live, espero que vocês tenham gostado, e espero estar no futuro próximo, aí na live, junto com vocês também, tá bom? Um forte abraço para todo mundo, fé, resiliência, como dizemos aqui no Japão, gambate, legal? thank you very much for watching this video, guys, Spring your life, bye bye.